O que interessa é, a honra sempre dos povos, sempre nos dará a vontade e o desejo da vitória alcançar. Sempre unidos como tudo, não temos o que temer. Amor ao Brasil, vai cumprir nosso dever. Superamos o desafio, nos tornamos muito forte, recebidos e ousados pela paz até a morte. É que negarão, cumprir nossa derrota, tudo, nação, morte. A gente vai cumprir nossa derrota, tudo, nação, morte.